Seu grupo já fez os dois jogos, parabéns! Obrigado! Você ganhou os dois, parabéns! Obrigado! Passou aí já o cara, eu esqueci de falar. Passou um rapazinho! Pô, não tem nenhum jogo que a gente narra aí não? Vamos narrar o jogo dele então, vamos lá. Narra a distância aqui, preguiça de levar a câmera até lá. As outras já não vai ficar quente. Acho que eu tô rirada. A parte de mim é uma pequenininha, né? Vamos lá então. Jogo do Gustavo. Não sei contar o placar, isso não importa. Sacou, mandou pra fora. Ponto do Gustavo. Vamos lá. Gustavo sacou lateralzinho, matou, cozinhou, deu drive pra Rick. Mais um ponto do Gustavo. Não sei contar o placar. Vamos lá. Não sei contar o placar. Gustavo sacou lateralzinho. Ele cozinhou, cozinhou, cozinhou. Cozinhou aqui, cozinhou, ele vai dar o drive. Spinzinho, bloqueou. Bloqueou de novo, agora dá um back, acabou o ponto. Agora vir bota smash. Deu um smash que fez o garotão correr até o meio do ginásio. Esse é conhecido de Jumpscare Smash. Juntos do Smash faz com que você se locomova até o meio da quadra. É um movimento característico. Ah, sei lá de onde. Cozinhou, tacou de back-head. Não sei quanto está o placar. Aí Gustavo vai sacar a guarda do lado do forehand. Sacou lateral, o rapazinho cozinhou, ele cozinhou e mandou pra fora. Perceba que a maior movimentação é tudo na bola de cozinhada. Então todo mundo manda bem na cozinhada. No fundo, no fundo, no fundo, tudo é cato, né? Não é mesmo? Pode ver, no fundo, no fundo, os dois é cato, presta atenção. Fica vendo, cozinha. Olha lá. Quase que ele bloqueia o Smash ali. A bateria está acabando. Ele ensaiando ali uns Smash. Vamos lá. Saco lateral, Gustavo cozinhou, aí ele ia pra fora. Se tivesse um pininho aí, não ia pra fora, tá vendo? Quanto está esse placar, hein? Que preguiça de ver, viu? Bom, não tem problema. Vai sem placar mesmo. Gustavo sacou lateral, o rapazinho cozinhou, deu um drive-in. E aponta o Gustavo. E assim caminha. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Se tem alguém de Santa Bárbara. Vamos ver. Vamos ver aqui. Olha só, Giz Miel mandando ver. Tá gostoso o pão, hein, Giz? Pão com bolinha é gostoso? Pão com bolinha, será que é bom? A gente já acabou mesmo. E aí? A gente já acabou mesmo. É, é bem como... A gente já acabou mesmo.